Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pois é, mais um encontro nosso, sou o professor Rafael. Vim aqui hoje para falar com vocês do sete humano, mais um pouquinho sobre matemática e hoje a gente vai começar a falar de um assunto hiperlegal, que são as circunferências. Pois é. E começar porque a gente vai dividir esse encontro em dois, tá certo? A gente tem bastante assunto para explorar, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer o seguinte, né? Lembrando que na última aula nós somamos e subtraímos números inteiros, mas hoje nós vamos verificar a construção e as propriedades das circunferências. Então vamos lá. Para isso, tem um cenário lindo aqui, né? Vocês já devem saber, já devem ter passado por aqui. Recife Antigo, uma praça aqui, né? Já conhecida, o Marco Zero, cheio de prédios históricos e tudo mais. E que é um lugar que todo mundo adora vir para poder tirar fotos, enfim, conhecer um tanto de história que a gente tem aqui do nosso estado. Mas também para andar de bicicleta. É um passeio muito comum, principalmente nos fins de semana. O que é que acontece? Eu vou usar exatamente a bicicleta para poder a gente explorar o tema de hoje. Circunferências que têm tudo a ver uma coisa com a outra. Então, sabe que a bicicleta tem várias partes, né? Tem guidão, tem quadro, sela e tudo mais. Mas hoje eu vou me ater em umas que tenham um formato muito específico. Essa daqui. Essa. Essa. E essa. Por quê? Vou destacar as três. Quais são? As rodas, tá certo? Também a coroa, que tem a engrenagem ali, a coroa de engrenagem. E o cassete, tá certo? Então, essas três partes para a gente hoje vão ser... Tem até outro nomezinho aqui da segunda roda. E vão ser importantes para a aula de hoje. E por que eu escolhi essas três? Lembra do tema da aula, né? Elas têm uma coisa em comum. O quê? O formato. Tá certo? E que formato? Exatamente o formato circular. Pois é. Percebam que as três peças aí, elas têm um formato bem peculiar. Em que de uma ponta à outra, sempre quando a gente passa ali pelo meio, a gente sempre vai encontrar a mesma distância. Tá certo? Ou se a gente pegar o centro como referência, para cada uma das pontas, tá certo? A gente vai ter sempre a mesma distância. E isso é que faz com que essa figura seja super especial. Tá certo? Nesse caso daqui da gente, a gente tem o formato circular. Percebam que, independente da figura ser pequena ou quanto mais ela for aumentando, sempre a distância vai ser comum a toda figura. Tá certo? E aí a gente chama isso de formato circular. Só que o formato circular, ele nos dá duas figuras diferentes. A primeira é o círculo e a segunda, a circunferência. Mas, professor, círculo e circunferência não são a mesma coisa? E eu vou dizer para vocês. Não, não é a mesma coisa. O círculo, tá certo? A ideia de círculo é a seguinte, né? O círculo é formado a partir de uma circunferência. E como é que a gente forma a circunferência? Tenho certeza que você já vira aqui essa figura, tá certo? Esse objeto, tá certo? É o compasso. Qual o princípio do compasso? Ele tem uma agulhinha aqui, em que a gente fixa. E lá na outra ponta, opa, na outra ponta, geralmente tem alguma coisa que marca. Um lápis, uma ponta de grafite, piloto, enfim. Sempre tem alguma coisa para escrever. Essa parte que está fixa aqui, tá certo? A gente segura ela aqui em cima, tá certo? E gira. Quando a gente gira, essa figura, tá certo? Vai sendo formada. Essa linhazinha que a gente desenhou aqui, é o que a gente chama de circunferência. Tá certo? Então, circunferência é essa borda que a gente desenhou. Ok? Já. E aí, a circunferência a gente pode ter de vários tamanhos, né? Aqui eu estou representando uma circunferência maiorzinha aqui. Na cor azul, tem uma um pouquinho menor na cor verde, a outra aqui vermelha, a outra lá, 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 já menorzinha. Isso é circunferência. Agora, imagina que a gente vai pegar essa circunferência e vai jogar tinta dentro dela, tá certo? Vai pintar ela. Quando a gente pintar, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Percebam que onde eu tinha a bordinha azul, a gente preencheu com a cor rosa. Onde eu tinha uma borda na cor verde, eu preenchi com a cor azul. Onde eu tinha uma borda na cor vermelha, eu preenchi com amarelo. Já onde eu tinha a cor laranja, como borda, eu preenchi na cor vermelha. Então, círculo é a área que está limitada pela circunferência. Então, a gente vai ter esse cuidado agora. Quando for dizer que figura é essa? É um círculo. Opa! O círculo é a área dentro. A linha que tem, que limita esse círculo, a gente chama ela de circunferência. São coisas distintas. Então, eu vou botar uma próxima figura em que eu estou colocando, eu coloquei para vocês, tanto a circunferência quanto o círculo. Então, aqui a gente tem o conjunto da circunferência com o círculo. Aqui também, aqui também e aqui também. Tá certo? Circunferência mais círculo. Não vamos errar mais isso. Beleza? A partir daí, para poder a gente entender sobre o que eu quero falar e o que tem a ver com as bicicletas, é super importante essa diferenciação. Beleza? Continuando. Quais são as partes da circunferência? Também, para poder a gente entender, porque eu vou falar muito sobre isso. Parte principal. Quando é que a gente começa lá com o compasso a desenhar a circunferência? Quando a gente apoia aquela agulhinha. E aquela agulhinha, ela marca um determinado ponto. Esse ponto, a gente marca aqui, tá bom? Tá marcadinho aqui. E a gente marca esse ponto, chama esse ponto de centro da circunferência. Então, aqui está o centro da circunferência. Bom? E a partir daí, a gente abriu o compasso. Quando nós abrimos o compasso, foi para formar um círculo maior ou menor. E aí, essa abertura do compasso marcou uma distância. Como é que nós chamamos essa distância? Essa distância, nós representamos, geralmente, aqui na matemática, com uma linha, tá certo? Para cá. E aí, essa linha aqui, a gente chama ela de raio da circunferência. Então, centro é onde estava a agulhinha do compasso. E o raio é essa distância, que no caso da gente, quando vai desenhar com o compasso, é a abertura dele. Fixou? Pronto. A partir daí, toda a distância que existe do centro ao raio vai formar um ponto. E a gente vai juntando todos esses pontos, tá certo? Juntando aqui, para cá e tudo mais. Vai aqui embaixo e segue, tá bom? Então, a circunferência sempre vai ter a mesma distância do centro até a ponta dela, o raio. Tá certo? Essa distância a gente vai chamar de raio. Outra parte da circunferência, né? Que a gente tem. Mantive ali o centro, para vocês verem. E desenhei uma linhazinha. Só que essa linha, ela veio de um ponto, qualquer da circunferência, e seguiu até o outro lá embaixo. Tá certo? Essa linha que a gente formou, a gente chama ela de corda. E a gente tem, numa circunferência, inúmeras cordas. Tá certo? Percebam que eu desenhei uma aqui embaixo, desenhei uma aqui em cima. E desenhei mais uma corda aqui. E essa corda, eu coloquei ela até numa cor diferente. E por que eu coloquei essa corda numa cor diferente? Pelo seguinte fato. A gente tem essa corda, que ela é super especial. Porque ela é a... Só tem uma delas, né? No caso, ela pode girar aqui durante toda a circunferência. Porém, ela tem uma propriedade especial. Ela passa pelo centro da circunferência. Por isso, ela ganha um nome diferente. Tá bom? E que nome é que ela ganha? Diâmetro. Tá bom? Então, o diâmetro é uma corda. Que vai ligar um ponto da circunferência até o outro. Com a diferença de... O diâmetro é a corda que vai passar, tá certo? Vai passar pelo centro da circunferência. Ok? Percebam o seguinte. O diâmetro tem uma propriedade super especial. E ele tem uma relação íntima ali, ó. Bem coladinho com o raio da circunferência. Eu pergunto pra vocês. Qual é a relação que existe entre o diâmetro e o raio? Vou deixar aqui um pouquinho pra vocês pensarem nessa propriedade. Qual é a diferença aqui? Percebam. O raio é a distância que vai daqui do centro até... Opa! E... Até a ponta da circunferência. O raio é só isso. Do centro até a ponta. E aí, o que é que acontece? A gente tem no diâmetro um raio, tá certo? Opa! Um raio aqui. Mas também a gente tem o outro pedacinho do raio que vai de uma ponta até o centro. Ou seja, o diâmetro tem duas vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. A gente também pode chamar de outra forma. A gente pode dizer que o raio é a metade do diâmetro. Tá bom? Como é que a gente representa, então? Diâmetro, na matemática, a gente chama ele com a letra D. Ok? E o raio a gente chama com a letra R. Então, é muito comum que vocês abram um livro de matemática e encontrem a seguinte relação. D é igual a dois R's. O que quer dizer isso? Quer dizer que o diâmetro é igual a duas vezes o raio. O dobro do raio. Tá bom? Professor, se eu quiser dizer, se eu quiser, se eu disser que o raio é a metade do diâmetro. Como é que eu vou representar essa relação? Eu vou dizer que R é igual a D sobre 2. Dividido por 2. Beleza? Vamos continuar, então, aquela outra relação que eu falei, que o raio é o dobro do diâmetro. Então, peguei a roda da bicicleta. Dentro da roda da bicicleta, agora vocês vão me dizer, né? Isso aqui é a nossa hora do desafio. Quais são as partes das figuras circulares que nós conseguimos perceber na roda da bicicleta? Então, a gente viu um monte de partes da circunferência. Eu quero saber quais são as que a gente consegue perceber aqui, nessa roda da bicicleta. Vocês conseguem me dizer? Como? Então, a gente tem a circunferência, que ela é bem clara. A gente tem o centro e a gente tem cordas. Professor, a gente não podia dizer que tem o raio? Que, inclusive, o raio da bicicleta são esses ferninhos aqui, né? Cada um desses ferninhos aqui, a gente chama de raio da bicicleta. O raio da roda da bicicleta, né? Porém, tem uma questãozinha. Vamos lá, vamos pelas partes que a gente já tem aqui. A circunferência. A circunferência é a borda. Então, a gente consegue perceber aqui, durante toda essa figura... Opa! Vou fazer assim. Então, a gente tem, durante toda essa figura aqui, tá certo? Uma borda. Que tá bem forte essa cor, né? Que é bem espessa. Essa é a circunferência da bicicleta. Tá certo? Da roda da bicicleta. O centro, a gente também tem, bem indicado aqui, ó. Tá certo? Esse buraquinho. O centro está dentro dele. Tá certo? E também tem várias cordas, né? A gente consegue perceber que algumas dessas... Desses ferninhos, eles perpassam de um cantinho, por exemplo, né? A gente pega essa... Deixa eu ver aqui. A gente pega essa linha aqui. Opa! E a gente vai seguindo, 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 seguindo. A gente consegue chegar até do outro lado. Professor, e por que o raio não está incluído? O raio não está incluído pelo seguinte fato. Para ser o raio, ele precisaria ir exatamente do miolozinho, do meio, do centro da circunferência. E nas bicicletas, esse buraquinho aqui, ele é oco. Então, o ferrinho da bicicleta, ele não vai passar exatamente... Não vai começar exatamente no meio da bicicleta. Tá certo? Por isso que o raio, a gente consegue entender a ideia do raio, porém, o raio daqui vai ser diferente do raio da circunferência da bicicleta. Não vai ter o mesmo tamanho, por exemplo. Certo? E o círculo, a gente não consegue perceber? Não. Porque a gente não tem preenchimento em toda essa área. Na verdade, a roda da bicicleta é vazada. Porém, em algumas bicicletas, a gente consegue perceber o seguinte. Que algumas pessoas colocam uma proteção aqui, que é decorativa, às vezes tem uma função dinâmica para a prova, para a competição. Então, preenche isso aqui com um disco. E aí, aquele disco que vem preencher toda essa área, aí sim é um círculo. Tá bom? Deu para entender, né? Essas partes são fundamentais para a gente entender que na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre isso. Tá certo? E aí, a gente vai entrar um pouquinho de cálculo e tudo mais. Deu para entender? Então, um abração para vocês e espero vocês no próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma